Presidente da República, se o Bucarate tem um motivo, se o jovem estarão e aceleram a penitência, não há um hábito brilho de cinema. Presidente da República, José Ramonzor, está a cada processo, por caso, há um hábito, o cidadão José Bernardo, não é processo, tem que ir lá o transparante. Também, se o Estado, se hala o contato com a autoridade competente, o de Bucarate. A parte do exemplo que se o Estado, José Ramonzor tá de diálogo com o grupo Arte Marcia Isoto, a bucar a solução para os conflitos e o Timor-Leste. A Moabito Brites, Mati Hedare, desconfia Mono, Romotor e Aloron, Ruanul, Ursinrua Fulana Gostou. A Moabito Brites, Mati Hedare, desconfia Mono, Ruanul, Ursinrua Fulana Gostou.